E moradores de uma rua no bairro Cerâmica e Muriaé reclamam de Mato Alto. Marildes mostra o tamanho do problema na rua Nicolau Taranto, no bairro Cerâmica. Segundo ela, o Mato Alto esconde diversos animais que invadem as casas. Cobra, rato, sujeira, perigo dos carros passarem. Aqui nesse buraco enorme que está aqui, é gente que entra aqui de noite. E os pedestres ainda correm um risco. Nesse trecho da rua, olha só, o que deveria ser calçada está tomada pelo mato. E a falta de limpeza urbana acaba prejudicando a iluminação pública. Com o nosso equipamento de luz desligado, a gente percebe o breu que fica na rua. Júlia passa na rua várias vezes ao dia e tem medo. Ela já viu pessoas se escondendo no matagal. Fico olhando para ver se não tem, não passa, entra ninguém e pega a gente, faz qualquer coisa. A gente fica com medo. O mato ainda esconde um barranco. Segundo a Ana Alice, vários acidentes já aconteceram por causa da falta de visibilidade. Muitos acidentes. Já caiu um fusca, já caiu... Ih, são vários carros que caíram ali. Fora o perigo que a criança está passando, não tem como ela chegar, que ela cai dentro do buraco. Porque não tem calçada ali também. Pois é, olha só. E em nota, a Prefeitura orienta que em casos de terrenos como Mato Alto e Casas Abandonadas, com indicativos de serem particulares, os moradores têm que fazer uma denúncia na Secretaria Municipal de Obras e para que possa ser notificado ao proprietário e, no caso, para que seja cobrada a limpeza desse local. Com relação à medida provisória que facilita o acesso de órgãos públicos a lugares particulares que estejam abandonados, a Secretaria de Obras e as notificações vão ser dadas pela Secretaria de Obras. Agora, em caso de terreno público aí, você pode ligar por telefone 115. E com relação à questão da energia elétrica, nós não conseguimos contato com a responsável, pela empresa responsável de gerar energia. Nós vamos entrar em contato de novo e vamos dar um posicionamento aqui no Jornal Atividade.